Olá, está no ar o Avicultura e Suínocultura. Hoje no programa a gente vai abordar os cuidados que devem ser adotados então para evitar a peste suína clássica PSC. E meu entrevistado é o Dalvan Veit, gerente técnico da área de suínos das OETs. Dalvan, prazer tê-lo aqui, viu? Olá Simone, prazer meu, muito bom estar aqui com você e com os nossos telespectadores. Então vamos lá, vamos. Dalvan, o Brasil é um grande produtor de carne suína, é o quarto maior expositor aí, que tem uma posição muito bem consolidada, porque os cuidados em toda a cadeia são grandes, não é? Agora a peste suína clássica, ela é uma doença altamente infecciosa, mas que precisa de certos cuidados, né? Eu gostaria que você elencasse pra gente. Sim, exato Simone, muito bem colocado. O Brasil, além de ser o quarto maior exportador, ele também é o quarto maior produtor da carne suína no mundo. E os avanços na nossa sinocultura, eles são notáveis. No decorrer dos anos, a sinocultura, ela teve importantes avanços, tanto no que tange a estrutura de granjas, o profissionalismo das pessoas que estão no dia a dia, na profissão, os aspectos sanitários, nós avançamos consistentemente. E são esses avanços que nos levaram a essa posição de destaque para a sinocultura nacional, né? Mas é importante que se diga que hoje, efetivamente, a produção tecnificada, a produção comercial em larga escala, ela está concentrada nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. E nós temos uma pequena produção que acaba abrangendo a região nordeste e norte do país. E nessas regiões a produção é muito mais de subsistência. E sim, em especial nesta região, nós temos a circulação deste vírus, que é o vírus da peça suína clássica. E que tem causado alguns problemas incômodos aos produtores das regiões nordeste e norte. Apesar da produção ser de subsistência, mas as perdas são muito sensíveis para esses produtores. Por vezes, a circulação deste vírus, a doença da peça suína clássica, leva à perda de todo o plantel, de toda a produção e mesmo à interdição da propriedade produtiva. Isso, obviamente, que traz prejuízo a esses produtores. Mas para ressaltar, Simone, um ponto muito importante. A produção brasileira hoje, ela encontra-se no que tange a status sanitário para a peça suína clássica, ela encontra-se dividida em duas zonas. A zona livre da doença, que justamente abrange toda a região de produção tecnificada. E nós temos, sim, a zona não livre, onde temos a ocorrência de focos da doença e que abrange esta região onde a produção não é tão tecnificada como eu acabei de citar. É, porque a gente vê nas regiões sul, sudeste e centro do país, tem os plantéis tecnificados, como você bem colocou aí, livre, né? Zona livre dessa doença, mas em outras regiões aí não tem essa zona livre. Por isso, esses cuidados, não é? Porque, como você bem colocou, esses suinocultores, muitas vezes deles independentes, é a principal fonte aí de renda familiar, não é? Por isso, todo esse cuidado, né? Quando a gente fala da PSC. Exatamente. Além dessa atenção que temos que ter com a peça suína clássica, nesta região onde eu citei a zona não livre, né? Porque lá, efetivamente, a circulação da doença acaba impactando na perda dos animais, dos produtores, por vezes, como você bem citou, essa produção é para a subsistência. Então, ela tem um cunho social muito importante, que é o sustento da família, né? E mesmo para aqueles produtores onde está, sim, se desenhando a tecnificação da atividade, intensificar a atividade, isso acaba impedindo o desenvolvimento da produção. Porque a ocorrência da peça suína clássica, ela impede a exportação da produção. E isso limita muito o desenvolvimento da atividade. O que resguarda o Brasil é justamente ele ter essa compartimentalização da produção em zona livre e zona não livre. Hoje, a zona livre da doença, que aí sim são esses estados, as regiões mais produtoras, sul, sudeste, centro-oeste, elas são livres e, dessa maneira, elas podem exportar a produção. Isso, obviamente, permite o desenvolvimento em larga escala da atividade, né? Ao contrário do que ocorre na região não livre da doença, norte e nordeste em especial, não são todos os estados do nordeste, cabe citar, né? Tem alguns que são livres, sim. Mas a grande maioria acaba atrasando ou impedindo o desenvolvimento da atividade. E isso também impacta na questão social, porque a atividade da sinocultura, ela traz um ganho social muito grande, onde a atividade consegue ser desenvolvida e, dessa maneira, gerar renda e gerar desenvolvimento para a população. É verdade. Agora, tem que saber identificar esses sintomas, não é mesmo, Dalvan? Saber até como agir, no caso, se for diagnosticado, constatado aí a PSC. Como é que o produtor, o sinocultor, ele tem que agir? Sim. A PSC na clássica, ela é classificada entre as doenças hemorrágicas que atingem os suínos. E, por ser hemorrágica, uma das características mais marcantes é o aparecimento de manchas vermelhas, vermelhas, um vermelho intenso na pele dos animais. Então, esse é um dos sinais mais clássicos da doença, quando ela abrange algum animal, ocorrem essas manchas vermelhas na pele, é bem visível. Outro detalhe, os animais são acometidos por um quadro febril. Então, quando os suínos estão passando por um quadro de febre, eles tendem a se amontoar a um animal querer deitar sobre o outro para tentar se aquecer, obviamente. E, dessa maneira, fica bem visível. A partir do momento que os animais estão todos amontoados, eles estão apresentando um quadro febril. Então, esse é o outro sinal característico da PSC na clássica. Outro detalhe, ela é uma doença altamente contagiosa entre os suínos. Cabe ressaltar aqui que ela não é uma zona nossa. Ela não passa para os seres humanos. Mas, entre os suínos, ela se transmite de uma maneira muito rápida. Então, a tendência, numa propriedade onde tivermos 10, 15 animais, não é termos um animal apresentando sintoma clínico, mas sim praticamente todos os animais. A ocorrência da doença, ela abrange entre 80% a 90% dos animais da propriedade. Então, fica bem visível porque haverão vários animais apresentando aqueles sintomas. Tem uma parcela dessa população acometida que ela vai virar óbito, de uma maneira muito rápida, ou seja, mortalidade elevada, é outra característica. E mesmo aquela parcela que não chega a morrer, ela acaba desenvolvendo a infecção crônica. Esse é um animal que não vai ganhar peso, ele vai apresentar um emagrecimento progressivo. Fêmeas reprodutoras, elas tendem a apresentar abortos. Então, são todos esses sinais clínicos que o produtor deve observar sempre que isso ocorrer, ele deve de imediato comunicar o órgão sanitário do município para que esse sim desencadeie um processo de investigação mais acurado e se chegue ao diagnóstico, se é sim a ocorrência do vírus ou não. É como você falou, essa transmissão ocorre de forma muito rápida e pode pegar todo esse plantel desse suíno cultor. Por isso, toda essa precisão de saber se o animal está com febre, está com essas manchas que você citou. Agora, a gente tem que diferenciar. Quando a gente fala de PSC, a clássica, que a gente tem em alguns lugares, algumas regiões do país, não essas regiões, como a gente costuma falar aqui, as grandes regiões produtoras, mas existem em outras regiões do país, como o norte, por exemplo. Tem que diferenciar, não é, Dalvan? Da clássica, da outra peste suína africana, que a gente não tem casos aqui no Brasil, não é? Exato. Importantíssimo isso que você citou, Simone. A peste suína clássica, apesar de ela fazer o vírus da peste suína clássica, apesar de ser um parente do vírus da peste suína africana, mas eles não são o mesmo vírus e não trata-se da mesma doença. Elas, inclusive, têm um nível de gravidade diferente também. A peste suína africana é muito mais agressiva e, não, nós não temos a ocorrência dela aqui no Brasil. Nós não temos relatos dela aqui, atualmente, aqui na América do Sul, tá, Simone? Então, isso é muito importante. E, obviamente, que todos aí, todos os envolvidos na cadeia de produção de suínos têm um papel fundamental em manter esse status, né? Através das medidas de biossegurança, evitar o acesso de pessoas, principalmente que venham de territórios onde a peste suína africana circula, então, evitar que essas pessoas tenham acesso às nossas granjas. São medidas importantíssimas. Mas, é, cabe ressaltar, são doenças diferentes, né? A gente escuta falar muito na peste suína africana quando a gente fala da casuística dela na China, continente asiático em especial. Lá, sim, ela foi responsável por devastar a produção de suínos da China. A China é o maior produtor e o maior consumidor de carne suína do mundo. E, lá, sim, a peste suína africana, ela causou enormes prejuízos à produção. Até hoje, os chineses ainda não conseguiram estabilizar o controle do vírus, da doença, e ainda não conseguiram recuperar a pleno a sua capacidade produtiva, né? Mas, de novo, reforçando, aqui no Brasil, na América do Sul, não temos casuísticas atualmente da peste suína africana. Nosso país, nosso continente sul-americano aqui é considerado livre da peste suína africana. O vírus que, efetivamente, nós temos que nos preocupar aqui é a peste suína clássica. É verdade. E tem uma diferença grande, como você falou aí, e a peste suína africana, como você bem lembrou, atingiu aí, dizimou, não é, Odalvão? O plantel chinês, que eles precisaram matar, né, sacrificar os animais, enfim, por conta dessa doença que é muito mais grave quando a gente fala aqui da PSA contra a clássica, né? A africana e a clássica. Agora, você falou ainda dessas medidas de biossegurança. As duas devem ser adotadas aqui? Tem a diferença ou não? Quando a gente fala da clássica, qual a medida de biossegurança que deve ser adotada, então? Sim, nesse caso, Simone, não. Nesse caso, não há diferenças, tá? As medidas de prevenção no que tange à biossegurança, a controle do acesso de pessoas de fora às granjas, as medidas são exatamente as mesmas quando a gente fala de peste suína africana ou peste suína clássica. Então, ter um bom controle sanitário da granja, ter a granja isolada através de barreiras físicas, como cercas, barreiras físicas naturais, como arborização, se utilizar de mecanismos de arcos de desinfecção, mesmo para quando tiver a entrada de pessoas de fora, ali do convívio da granja, pessoas de fora adentrarem à granja, essas pessoas passarem por uma portaria sanitária onde vai ser obrigado a troca de roupa, utilizar calçados próprios da granja, banho antes de entrar na granja e também ao sair da granja, a pessoa tem que se banhar. Todas essas são medidas importantíssimas. Além das medidas corriqueiras que todas as granjas devem adotar também, no que tange à limpeza, desinfecção, controle de roedores, importantíssimo. Então, todas essas medidas de biossegurança, elas se aplicam tanto para prevenir a entrada do vírus da peste suína clássica, como também da peste suína africana ou mesmo de outras doenças que possam adentrar a granja. Essas medidas são importantíssimas. Tá certo. Dalvan, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente está voltando para seguir nessa conversa importante sobre a peste suína clássica. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente está voltando. Não sai daí, que é rapidinho. Voltamos com a avicultura e suinocultura e hoje aqui no programa a gente está abordando os cuidados, a prevenção que devem ser adotadas para evitar a peste suína clássica, a PSC. E eu estou conversando com o Dalvan Veit, que é gerente técnico da área de suínos da Zoetis. Dalvan, a gente falou desses cuidados, desses importantes cuidados de prevenção aí, você citou no bloco anterior que os estados, as regiões mais tecnificadas, a gente não encontra essa doença PSC, mas existem outras regiões onde nota-se que existe essa doença circulando por lá. Por isso, esses cuidados apontados aí quando a gente fala para manter o suíno saudável, não é? Porque é uma perda por conta que esses animais, eles acabam adoecendo rapidamente, não é? Nesse caso, a gente falou aí das medidas de biossegurança. Você falou no bloco anterior nas pessoas, evitar o contato, que pessoas estranhas percorram aí uma granja, mas no caso de um pequeno agricultor, um pequeno suinocultor, como faz então para ele manter essa biossegurança aí de evitar que essas pessoas estranhas cheguem até para não contaminar, não é? O plantel vizinho, como é que ele faz? Qual seria a dica? Porque é difícil, né? Um grande plantel aí, uma grande granja, a gente sabe que isso acontece, mas numa pequena, como é que seria? Sim. Simone, eu tive a oportunidade de circular em granjas, em propriedades lá da região, em especial da região nordeste, onde participamos em algumas campanhas de prevenção junto com o Ministério da Agricultura, e eu tive a oportunidade de conhecer a realidade a fundo dessas propriedades. E, sim, existe uma dificuldade muito grande de conscientização entre a importância de não deixar pessoas de fora adentrar as propriedades, né? Porque, no geral, quando ocorria alguma anomalia na propriedade, nos suínos do produtor, a coisa mais corriqueira era ele comentar para o vizinho e o vizinho ficar curioso e querer entrar na granja dele para olhar o que tinha acontecido, né? Mas, através dessas campanhas, que, já há dois anos, as OETs vêm participando junto com o Ministério da Agricultura, com algumas entidades estaduais ligadas à sanidade da agricultura também, da agropecuária, tem sido possível a conscientização desses mesmos pequenos produtores, né? Obviamente que eles não possuem barreiras físicas que impeçam a entrada, mas o simples fato deles saberem que é importante que não venham pessoas de fora, que não entrem pessoas de fora na sua produção, né? Tanto para não trazer patógenos, quanto também para não levar patógenos para outras produções. Isso já tem ajudado bastante. E, obviamente, toda vez que ocorre uma anomalia no quadro sanitário dos suínos, é importantíssimo esses produtores de imediato comunicarem ao órgão municipal que trata da sanidade do plantel agropecuário. aí sim esses profissionais eles conseguem ativar uma série de protocolos de cuidados e aí eles vão isolar a propriedade e aí sim eles tomarão a responsabilidade por evitar que pessoas de fora adentrem essa propriedade, né? Mas eu concordo com você, é uma dificuldade sim. Acabou ser difícil, né? Um dos fatores que torna ainda mais desafiador o controle dessa doença nessas regiões onde a produção tem um carácter mais de subsistência. É, é um desafio como você pontuou aí, mas a conscientização está aí, né? Tem programas voltados para manter essa sanidade dos animais. Agora, tem produtos também voltados para a saúde dos suínos. A imunização aí quando a gente fala dos suínos acaba sendo é mais uma ferramenta de controle? Seriam as vacinas, é isso? Exatamente, exatamente. E no bloco anterior, Simone, a gente abordou as diferenças, né? Entre a situação da peste suína africana que ocorre lá na China em especial, né? Cabe ressaltar que, por exemplo, para a peste suína africana ainda não temos vacinas eficazes à disposição dos produtores. Existem muitas vacinas em desenvolvimento. A própria Zoet tem uma linha de desenvolvimento de vacinas para a peste suína africana, mas ainda não há um produto seguro desenvolvido para o controle da peste suína africana. Para a peste suína clássica, que é o nosso desafio aqui no Brasil, sim, nós temos uma vacina altamente eficaz e ela tem sido empregada, sim, em programas para proteger os animais e evitar a disseminação da doença. A vacinação é fundamental. A vacinação, além dela proteger aqueles animais os quais estão recebendo a vacina, ela também impacta em auxiliar, no caso, a evitar que esses animais distribuam, eles espalhem ainda mais o vírus para outras produções. Então, a vacinação tende tanto a controlar a circulação do vírus naquela população que foi aplicada e também impede que essa população espalhe o vírus para outras populações. A vacina é fundamental nos protocolos, nos processos de controle e erradicação da peste fina clássica. Então, além dos cuidados sanitários, a vacina age rapidamente. Como funciona, então? Tem que vacinar semestral, anual? Sim. A vacina, primeiro, ela é altamente eficaz. A vacina contra a peste fina clássica, ela já foi testada em outras situações, no passado já foi utilizada em outras situações onde ocorreram surtos nessa região não livre da doença e ela tem uma eficácia altíssima. O que se recomenda é a aplicação de uma dose da vacina para todos os animais. Em especial nessas regiões onde se objetiva o controle da doença, da circulação do vírus, se estabelecem protocolos com calendários de vacinação. Então, hoje, tem sido aplicado o calendário que objetiva ter duas vacinações anuais nesses plantéis onde o vírus circula. Isso permite tanto garantir que todos os animais que chegarão ao abate, eles recebam uma dose da vacina na sua vida produtiva, quanto também as reprodutoras. As reprodutoras, elas vão ficar por mais de seis meses, mais de um ano na propriedade produzindo. Então, a cada seis meses, essas reprodutoras também recebem um reforço vacinal e, dessa maneira, a proteção delas contra o vírus se permanece alta e ajuda bastante a evitar que ocorra a circulação do vírus nessa progene, nesse plantel e na sua progene. Porque uma reprodutora imunizada, ela também passa a passar anticorpos, através do colostro para os seus leitões recém-nascidos. Então, essa é outra forma de proteger os animais. Então, quando ela já toma essa vacina, o leitão, já no nascimento dele, ele já está imunizado. Mas, para frente do crescimento dele, também ele tem que tomar essa vacina ou a partir de uma certa idade, uma fase mais adulta? Não, ele sim, ele terá que tomar uma dose da vacina também, Simone. Essa imunidade maternal que a mãe passa para o leitão logo após o nascimento, ela é fundamental, ela ajuda, ela protege o leitão em especial na sua fase inicial, mas o suíno, ele estará predisposto a ter contato com o vírus durante toda a sua vida. Então, é importantíssimo que quando ocorrerem as campanhas de vacinação, o produtor vacine os animais, mesmo aqueles que já nasceram filhos, nasceram de mães, de porcas que já foram vacinadas. Então, mesmo esses animais, eles também deverão receber uma dose da vacina no decorrer da sua vida produtiva. E aí, é importante obedecer aos calendários, aos programas de vacinação, no geral, os órgãos de sanidade estadual, eles estabelecem para cada estado. E quanto seria o custo para o suinocultor? A gente perguntando para aqueles onde há essa circulação do vírus. O custo, no caso, o custo da vacina, ele é um custo relativamente baixo. Hoje, se a gente considerar que um animal, um suíno, ele tem o valor dele de mercado, em especial nessas regiões, gira em torno de 7, 8 reais o quilo do suíno. E esse suíno, de novo, ele tem um papel fundamental porque muitas vezes ele é a fonte de proteína da família para aquele ano. Então, ele tem um valor muito importante para aquela família, aquela produção. O custo da vacina é relativamente muito baixo. Obviamente, isso aí varia de um estado para o outro, mas ela deve girar entre 3, 3,50, 4 reais a dose por animal. Então, se pensar num animal, um suíno que tem o potencial para atingir seus 80, 90 quilos de peso vivo, produzir e entregar até 70 quilos de carne para esse produtor, o custo da vacina é, diria assim, irrisório. E versus o nível de proteção que ela traz, realmente, o custo-benefício é altíssimo. Então, nas experiências que nós já tivemos nesse meio do especial, na região não livre, então, a norte e nordeste, é bem visível que os produtores, eles não se preocupam com esse custo baixo, a vacina tem um custo baixo, eles não se preocupam com esse custo baixo, e sim, eles estão muito mais ansiosos em ter a disponibilidade da vacina, em proteger os seus animais e evitar as perdas que essa doença traz para a produção deles. Tá certo, cuidados sanitários importantes aí, temos uma ferramenta também, são as vacinas que imunizam os animais, temos também aí o plano estratégico Brasil Livre da peste suína clássica, PSC, como você colocou essas campanhas importantes que acontecem no nosso país, dica final, porque o nosso programa está chegando ao fim. Quando o assunto é bom, o tempo passa rápido, né, Simbora? Verdade, verdade. Qual a sua dica, então? Eu gostaria de ressaltar aqui a importância do trabalho que o Ministério da Agricultura em parceria com algumas entidades privadas, como a Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, as entidades estaduais, né, mesmo de outros territórios, mesmo aqui, entidades aqui do Sul, do São Paulo, do Centro-Oeste, enfim, tem apoiado a campanha de vacinação que está ocorrendo em alguns territórios da região Nordeste. Há um projeto piloto que foi estabelecido há dois anos atrás e nós também tivemos a grata oportunidade de poder participar da construção desse plano. Eu tive a oportunidade, junto com colegas das VETs, de estar nas propriedades, além de fazer o treinamento, a capacitação das pessoas que vão, que estariam aplicando a vacina, imunizando os animais, além disso, ter a oportunidade de levar informação para os produtores. Isso foi fundamental e tem se mostrado um plano altamente eficaz, né, existe um desafio grande ainda em ampliar esse plano para demais estados na região Nordeste, hoje ele, esse plano piloto, ele inicia no estado de Alagoas e trazendo excelentes frutos, né, mas temos sim a expectativa de ampliar e fazer o controle dessa doença. E, de novo, o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem para os produtores, para os nossos telespectadores, é que é fundamental que esses produtores, né, em especial da região não livre, eles realmente, eles cumpram com o seu papel de tornar a biossegurança, as medidas de biossegurança, algo rotineiro na sua propriedade, né, também aqui na região livre da doença, as medidas de biossegurança são fundamentais. Se todos os elos da cadeia estiverem unidos em prol desse objetivo de tornar o Brasil de uma maneira efetiva, livre dessa doença, nós vamos conseguir garantir um alto status sanitário à nossa produção, desenvolver a sinocultura na região norte e nordeste também e, dessa maneira, tornar a nossa sinocultura brasileira cada vez mais tecnificada e competitiva. Certo, então, eu conversei com Dalvan Veit, gerente técnico da área de suínos das OETs. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui no programa, viu? Excelente, Simone, muito obrigado a você e a todos os nossos telespectadores. Grande abraço. Tá certo, obrigada a você e obrigada a você também pela sua companhia e pela sua audiência e continue aqui acompanhando a nossa programação do Agro Mais, aqui são 24 horas de muita agroinformação para você. Tchau e até o próximo programa. Tchau.